Oh, ajudantes felizes! Ainda bem que chegaram! Aquele gorila feroz ainda anda por aí! Oh, pobrezinho! Deve estar assustado! Temos de o apanhar e levá-lo para o jardim zoológico! Oh, olha, eu já vi que estou em boas mãos! Enquanto procuram o gorila, eu vou acabar de fazer o meu pão de banana! Está quase na hora de sossega! Na hora da entrega! Muito bem! Primeiro procuramos no quintal! Marcanina, olha! Quack, é pior do que eu tinha imaginado! Como estão, meninas? Oh, é o Pete! Estou só a fazer uns ajustes à carrinha banana da Clara Bela! Pete, viste um gorila por estes lados? Um gorila? Bom, a cidade de diversão pode ser selvagem, mas não é nenhuma selva! Agora, se me dá licença... Um gorila! Como é que encontramos o gorila? Separamo-nos! Assim podemos procurar em mais sítios! Oh, olha para ele! É só um gorila, bebê! Anda cá! Vamos! Eu só quero levar-te para o jardim zoológico! Oh, 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 oh! É! Anda cá! Oh, oh! Oh, aquele malandro precisa de aprender boas maneiras! Oh, mas é tão fofinho! Oh, oh, oh! Ah, então é aqui que tu estás! Apanhei-te! Eu vi o gorila! Não é tão fofo? Fofo? Tem cá uns dentes! Oh, oh, tu estás a exagerar! Vamos continuar a procura! Ele deve estar lá dentro! Eu vou pela frente e tu pelas traseiras! Se eu quero apanhar aquela coisa, tenho de estar preparada! Acabaram as macacadas, gorila! A fera não está aqui! Deve estar lá dentro! Muito bem, gorila! Chegou a tua hora! Estou a ver as tuas pegadas! Eu sei que estás aqui! Oh, és tão fofinho como uma tarte de banana! Oh! Oh, espera! Oh! 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 Muito bem! Tu ficas do teu lado da mesa! Eu fico do meu! Os meus condimentos aos chefes! Ha-ha! Ikea e os superpilotos no Disney Junior! Naima vez, o meu complaints! Naima vez, ou no heroes. E a vidawire! E a vida feliz! Obrigado.